E a criança voltar para o colo dos pais em duas horas, ir embora para casa no dia seguinte, é uma satisfação que não tem preço, sabe? Isso que motiva a gente a continuar e estar sempre buscando. Sem dúvida, a primeira coisa que os pacientes me perguntam, a doutora, mas a senhora vai estar lá no dia? Porque eles estão entregando o filho deles, né? Como a gente estava com uma grande dificuldade de encaminhá-lo para um centro de cirurgia, e ele não poderia esperar demais, porque a pressão do pulmão dele já estava muito alta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Davi tem uma doença chamada persistência do canal arterial. É uma estrutura vascular, um vaso, que existe dentro da vida fetal. Ele é fundamental para a vida do feto, mas que com dois, três dias de vida, geralmente ele se fecha. Na verdade é uma comunicação entre a horta e a artéria pulmonar, então é fora do coração. É uma doença que leva a uma insuficiência cardíaca, o coração fica aumentado, vai muito sangue para o pulmão, esse pulmão vai encharcando e vai dando doenças pulmonares, o bebê não ganha peso. Então os sintomas são relacionados a isso. Durante o acompanhamento ao pediatra, no quinto mês de vida, ele ouviu um barulho diferente no coração. E a gente foi, então começou a saga. Era um bebê do SUS, em que essa prótese não seria coberta. Então a gente tinha esse agravante nesse caso específico. Esses defeitos maiores, que geram uma sobrecarga de volume inicialmente, se não tratados ao longo dos anos, pode desencadear problemas mais graves, insuficiência cardíaca. E isso pode chegar num ponto que já não tem mais reversibilidade ao longo dos anos. Então a gente conseguiu uma doação da prótese pela empresa Soma, de Ribeirão Preto. O procedimento é feito sob anestesia geral. A gente faz uma punção de duas estruturas da virilha da criança. Então a gente faz uma picadinha na artéria e na veia. Por dentro dessa agulha, a gente vai passar um cateter, que a gente consiga inserir uma prótese que chama Amplatzer Duct Occluder. Ele tem uma forma de uma rolha. Ele tem um disco de retenção que fica do lado direito e uma rolinha que vai encher aquele vaso anômalo e ele vai ocupar aquele espaço. E já na hora, a pressão do pulmão já cai e vai diminuindo conforme o tempo até ele se adaptar novamente. A Alice tem uma doença congênita chamada comunicação interatrial. O nariz estava um pouquinho correndo demais e a gente achava que era algum resfriado. Só que depois que a cardiologista falou que estava relacionada com esse problema, como o volume de água. Então é uma doença diferente do Davi. Ela pode se manter pequena e não ter nenhuma repercussão para essa criança e essa criança conviver bem com a doença. Ou ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, sinais realmente de descompensação. E a gente então vai acompanhando para ver como vai ser essa evolução. Quando existe uma comunicação entre essas câmaras, que a gente chama de átrios, o sangue mistura. Mistura um pouquinho do sangue arterial do lado esquerdo com o sangue venoso do lado direito. E também começa a ter uma sobrecarga de volume. Então a gente vai inserir essa prótese esticadinha dentro do catéter. Depois eu vou colocar um disco do lado esquerdo e vou tracionar esse disco até ele encontrar o septo, onde tem o buraquinho. Depois eu vou colocar o disco direito e ele vai fazer um sanduíche abraçando esse septo e fazendo a oclusão dele, não deixando mais o sangue comunicar do lado direito com o lado esquerdo do coração. É bem rápida a mudança, né? A criança começa a se sentir melhor, mais ativa. Ela tem até mais vontade de brincar. Outro aspecto bastante interessante do procedimento é que ele é, na verdade, um ponto de inflexão na trajetória de vida dessas crianças. Usualmente, a gente consegue dar alta para essas crianças em 24 horas e você devolve essas crianças ao convívio familiar normal, ao convívio com seus colegas, com as suas atividades diárias, com as brincadeiras de infância, que às vezes, antes eram restritos. Acabei de comentar com ele, ela já era saudável, né? Porque ela come de tudo, ela brinca o tempo todo. Assim, a gente ficou sem chão. Eu, a mãe, a gente já imagina o pior, né? Com pouco conhecimento, a gente não sabia de nada o que seria o tratamento, como seria. Como é que a gente reúne a cadeia de assistência, fornecedor, gestor, assistência pública, quem paga a conta, né? O mantenedor da instituição e quem faz o procedimento. Isso é um grande circuito que você tem que sensibilizar. Paralelo a isso, bem, a equipe médica, que tem que ter a cultura na instituição de você inovar e fazer o diferente. A gente teve a sorte de contar com o apoio irrestrito da diretoria do hospital, que pôde entender e sensibilizar com a gravidade do caso. A gente sabe que no Brasil existem muitas dificuldades, ainda mais do ponto de vista financeiro, né? Porque não é um tratamento que é acessível para todas as crianças, mas o Ministério da Saúde tem olhado para isso e visto como é importante esse tipo de tratamento, como a gente pode tratar essas doenças de maneira muito rápida, muito efetiva e deixar o cirurgião cardíaco operar aqueles casos em que realmente existe necessidade. Ver a criança voltar para o polo dos pais é uma satisfação que não tem preço, sabe? E a gente está muito satisfeito do nosso trabalho aqui. E a vida é feita dessas convulsões, dessas parcerias. E nós temos o privilégio de trabalhar na área da saúde e poder, através dessas ações, compartilhar a saúde a todos. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o agradecimento da Suma. e a todos nós temos o nosso trabalho aqui.